Olá a todas e a todos. Hoje vou ler um excerto de um poema do Daniel Filipe, A Invenção do Amor. E aqui vai. Em todas as esquinas da cidade, nas paredes dos bares, à porta dos edifícios públicos, nas janelas dos autocarros, mesmo naquele muro arruinado por entre anúncios de aparelhos de rádio e detergentes, na vitrine da pequena loja onde não entra ninguém, no átrio da estação de caminhos de ferro que foi o lar da nossa esperança de fuga, um cartaz denuncia o nosso amor. Em letras enormes, do tamanho do medo, da solidão, da angústia, um cartaz denuncia que um homem e uma mulher se encontraram num bar de hotel, numa tarde de chuva, entre os unidos de conversa, e inventaram o amor com caráter de urgência, deixando cair dos ombros o fardo incómodo da monotonia quotidiana. Um homem e uma mulher que tinham olhos e coração e fome de ternura, e souberam entender-se, sem palavras inúteis, apenas o silêncio, a descoberta, a estranheza de um sorriso natural e inesperado. Não saíram de mãos dadas para a humidade diurna. Despediram-se e cada um tomou um rumo diferente, embora subterrâneamente unidos pela invenção conjunta de um amor subitamente imperativo. Um homem, uma mulher, um cartaz de denúncia colado em todas as esquinas da cidade. A rádio já falou. A TV anuncia iminente a captura. A polícia de costumes avisada procura os dois amantes nos becos e avenidas, onde houver uma flor rubra e essencial. É possível que se escondam, tremendo, a cada batida na porta fechada para o mundo. É preciso encontrá-los antes que seja tarde, antes que o exemplo o frutifique, antes que a invenção do amor se processe em cadeia. Há pesadas sanções para os que auxiliarem os fugitivos. Chamem as tropas aquarteladas na província. Convoquem os reservistas, os bombeiros, os elementos da defesa passiva, todos. Decredo-se a lei marcial com todas as suas consequências. O perigo justifica-o. Um homem e uma mulher conheceram-se. Amaram-se. Perderam-se no labirinto da cidade. É indispensável encontrá-los, dominá-los, convencê-los, antes que seja demasiado tarde. E a memória da infância nos jardins escondidos acorde a tolerância no coração das pessoas. Fechem as escolas. Sobretudo, protejam as crianças da contaminação. Uma agência comunica que, algures ao sul do rio, um menino pediu uma rosa vermelha e chorou nervosamente porque lhe recusaram. Segundo o diretor da sua escola, é um pequeno triste, inexplicávelmente dado aos longos silêncios e aos choros sem razão. Aplicado, no entanto, respeitador da disciplina. Um caso típico de inadaptação congénita, disseram os psicólogos. Ainda bem que se revelou a tempo. Vai ser internado e submetido a um tratamento especial de recuperação. Mas é possível que haja outros. É absolutamente vital que o diagnóstico se faça no período primário da doença e também que se evite o contágio com o homem e a mulher de que se fala no cartaz em todas as esquinas da cidade. Está em jogo o destino da civilização que construímos. O destino das máquinas, das bombas de hidrogênio, das normas de discriminação racial, o futuro da estrutura industrial de que nos orgulhamos, a verdade incontroversa das declarações políticas. Procurem os guardas dos antigos universos concentracionários. Precisamos da sua experiência onde quer que se escondam ao temor do castigo. Que todos estejam a postos. Vigilância é a palavra de ordem. Atenção ao homem e à mulher de que se fala nos cartazes. Há mais ligeira dúvida? Não hesitem. Denunciem. Telefonem à polícia, ao comissariado, ao governo civil. Não precisam de dar o nome à morada e garante-se que nenhuma perseguição será movida nos casos em que a denúncia venha a verificar-se falsa. Organizem em cada bairro, em cada rua, em cada prédio, comissões de vigilância. Está em jogo a cidade, o país, a civilização do Ocidente. Esse homem e essa mulher têm de ser presos, mesmo que para isso tenhamos de recorrer às medidas mais drásticas. Por decisão governamental, estão suspensas as liberdades individuais, a inviolabilidade do domicílio, a habeas corpus, o sigilo da correspondência. Em qualquer parte da cidade, um homem e uma mulher amam-se ilegalmente, espreitam a rua pelo intervalo das persianas, beijam-se, solução baixo e enfrentam a hostilidade noturna. É preciso encontrá-los, é indispensável descobri-los. Escutem cuidadosamente a todas as portas antes de bater. É possível que cantem, mas defendam-se de entender a sua voz. Alguém que os escutou deixou cair as armas e mergulhou nas mãos o rosto banhado de lágrimas. E quando foi interrogado em tribunal de guerra, respondeu que a voz e as palavras o faziam feliz. Lhes lembrava a infância, campos verdes floridos, água simples correndo, a brisa nas montanhas. Foi condenado à morte, é evidente. É preciso evitar o mal maior. mas caminhou cantando para o muro da execução. Foi necessário a mordaçá-lo e mesmo assim desprendia-se dele um misterioso halo de uma felicidade incorrupta. Até já.